Dentista, tropeiro, minerador, comerciante e militar. Este ano, a morte de Tiradentes completa 230 anos. Joaquim José da Silva Xavier, nascido no século XVIII, faz parte da história brasileira como um dos principais nomes da Conjuração Mineira. Sua luta pela libertação da colônia Minas Gerais de Portugal ficou reconhecida como um marco na história do Brasil. Em dois séculos, Tiradentes passou por diversos contextos artísticos no Brasil e sua imagem mudou de condenado a herói. No palácio que leva seu nome, Tiradentes está no busto em bronze do Salão Nobre, feito pelo artista Décio Vilares, e na escultura de bronze da entrada. do artista Francisco de Andrade. A tela Tiradentes ante o carrasco, de Rafael Falco, fez parte do acervo do palácio quando abrigava a Câmara dos Deputados. A pintura mostra Tiradentes deixando a cadeia velha e indo em direção à sua execução. A obra, antes situada na Sala de Constituição e Justiça, hoje pode ser encontrada na Câmara dos Deputados Federais, lá em Brasília. Já a tela de Aurélio de Figueiredo, de 1893, é considerada a que mais representa o momento da morte de Tiradentes. O local mais aceito de sua execução é onde hoje abrange a praça que leva seu nome, a Avenida Passos e a Escola Tiradentes. A data foi transformada em feriado nacional, sendo ele o único personagem brasileiro a ter um. Quer saber mais? Acesse palachiradentes.rijota.gov.br É a alerje mais perto de você!